e olha que delícia eu tenho aqui minha mão pessoal biscoitinho para tomar com café derrete na boca fácil de fazer com apenas três ingredientes olha quanta praticidade você faz esses sequilhos maravilhoso quer aprender é aqui na casa da Lili vem comigo e os ingredientes para nossa receitinha de hoje é simples demais gente três ingredientes olha só que fácil vamos adicionar aqui ó meia caixinha de leite condensado agora é só colocar quatro colheres de sopa de margarina uma duas três quatro colheres de sopa e procura colocar margarina em temperatura ambiente o que fazemos agora vamos dissolver essa margarina aqui ó nesse leite condensado até agora muito simples né é bem simples fazer essa receitinha apenas três ingredientes e fica aí um biscoitinho bem gostoso hein biscoitinho de sequilhos ou de maisena tem gente que chama de maisena tem gente que chama biscoitinho de sequilhos e eu só sei que o resultado é muito bom misturei tudo bem misturadinho fica assim ó tipo um creme que gostoso hein vamos colocar agora vou colocar uma xícara na verdade são duas xícaras só que eu vou adicionar aos pouquinhos essa minha xícara tem 250 ml de amido de milho a popular e maisena é só colocar e mexendo eu vou colocar uma xícara aí depois pessoal vou acrescentar adicionar outra xícara aos poucos até dar o pontinho certo e ela fica no ponto gente numa consistência tipo massinha de modelar então vou mexer aqui ó até o ponto que der para mexer com a espátula e depois eu tenho que colocar a mão na massa misturei pessoal aqui só tem uma xícara de amido de milho né agora eu vou adicionar a segunda xícara e eu vou colocando aos poucos até dar o ponto gente possa ser que precisa de um pouquinho mais ou possa ser que sobra aí você vai colocando e vai olhando até dar o ponto de massinha quando tiver o ponto certinho da massinha eu mostro para vocês como é que fica olha só como é que ficou aqui ó o ponto da massa ela não gruda nas minhas mãos ó ela tem que ficar assim também na sua casa não grudando nas mãos e eu utilizei aqui ó duas xícaras de 250 ml de amido de milho e coloquei mais cinco colheres de sopa até dar o ponto aqui né cinco colheres de sopa de amido de milho até dar esse ponto mas eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo todos os ingredientes agora pessoal vamos fazer aqui ó as bolinhas o coração cobrinha o formato que você preferir aí na sua casa agora você vai precisar de uma forma já deixa o forno pré-aquecido aí 200 graus mais ou menos de 10 a 15 minutinhos pega um pedacinho da massa faz bolinha não sei se você vai querer fazer bolinha ou cobrinha eu vou fazer bolinha tá aqui ó deixar perfeita que perfeito não fica né as bolinhas vai vai colocando na forma vai fazendo aí o formato de bolinha e vai reservando aí na forma forma não precisa untar pessoal isso aqui é uma massa uma massa né amanteigada então não há necessidade de untar a forma fiz aqui todas as bolinhas e agora para dar um charme aqui no nosso sequilho você pega o garfo ó e faz uma marquinha aqui em cima do biscoito pode amassar um pouquinho e pronto olha só que lindo que fica na amassadinha vai ficar marquinha quando ele assar e fica uma decoração bem bonita bem charmosa né galera já aproveita e curte aí o vídeo comenta compartilhe se fizeram a receitinha depois vem aqui deixa nos comentários que eu quero saber se fez deu certo se gostou para tomar com aquele cafezinho aquele lanche da tarde levar na merenda do menino rapaz é bom demais hein olha só como é que ficou lindo pessoal vou levar ao forno pré-aquecido aí 200 graus dá em torno aí de 10 a 15 minutinhos mas presta atenção pessoal ele não doura em cima onde que você vai ver que o biscoitinho tá assado você vai ter que levantar um e ver se aqui embaixo está douradinho aí é o ponto para saber que ele está assado e como você vê aqui ainda sobrou massa a massa que eu vou fazer mais rende bastante essa receita e olha só o resultado da nossa receitinha de hoje sequilhos amanteigado olha deu duas assadeiras daquela rendeu bastante pessoal vamos fazer o teste aqui nenhum para ver como é que ficou eita o bicho já quebrou pensa no bichinho que tá fofinho derretendo na boca macio gostou demais e aí pessoal gostaram da receitinha de hoje em biscoitinho top de mais o biscoitinho amanteigado ou sequilhos tem vários nomes fácil de fazer com apenas 3 ingredientes você faz essa delícia ficou maravilhoso derrete na boca é bom demais se você gostou e curtiu a receitinha de hoje ó já deixa aquele like se inscreva aqui no canal se não for inscrito acione as notificações e venha fazer parte aqui da família casa da Lili que é boa demais né gente e aí Zayn gostou da receitinha de de hoje sim aprovada sim então bora provar um né para ver se tá bom pega um aí pessoal ver Gostei 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 fizeram até monstrinho aqui olha só como tá macio gente pessoal muito macio para provar prova aí para você tá bom tá bom bora lá e é uma delícia viu pessoal só filho top demais quer provar ó a ó ó ó ó ó ó ó